Salve rapaziada, tinha uma carta do meu time que não estava rendendo muito, e estava perdendo no físico para geral, que era o Aregaur, então infelizmente tive que trocar a carta dele, aí eu troquei a formação, e precisei de um atacante para finalizar o time, e trouxe o fenômeno para fazer uma duplinha de Ronaldos, então bora ver se essa duplinha é boa mesmo. De primeira já deu para ver que essa duplinha é do Caraí, com o Robozão devolvendo o passe do Ronaldo, enquanto o CR7 avança para o fenômeno dar esse passe para o Cristiano meter o gol. Aqui o Ronaldo liga o modo turbo no contra-ataque, e deixa os marcadores no chinelo, para dar esse passe para o Cristiano, para ele correr, e chutar a bola no cantinho. Nessa outra já vou fazendo a filinha com o Cristiano driblando geral, mas quando chuto para o gol o Alisson defende. Aqui eu já pego na bola com o Ronaldo, e vou para cima do pensão, deixo ele na saudade, e boto ele para correr, e chuto essa bola indefensável para o goleiro. Lá vai o Cristiano novamente, deixa os marcadores sem entender nada, e chuta rasteiro no canto do goleiro. E rapaziada, não tem jeito, que dupla pelona, os dois combinam bastante jogando juntos, porque ambos são técnicos, são rápido, driblam muito bem, são fortes, e tem uma finalização absurda de boa, eu não gostei dessa dupla, eu asmei.